Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 17 de dezembro, hoje é sábado e nós nos colocamos aqui neste tempo especial, tempo do advento, toda a beleza do Natal já se aproxima e que você possa também, assim como nós enfeitamos, nossas casas, nossas igrejas que você também possa enfeitar o seu coração para esse Jesus que vai nascer Hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17 Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar Fares gerou Esron, Esron gerou Aram, Aram gerou Aminadabe Aminadabe gerou Nasson, Nasson gerou Salmão Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe Boaz, Boaz, gerou Ober, cuja mãe era Ruth Ober, gerou Gessé Gessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão, daquele que tinha sido a mulher de Urias Salomão gerou Roboão Roboão gerou Abias Abias gerou Asa Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão Jorão gerou Osias Osias gerou Jotão Jotão gerou Acás Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon Amon gerou Josias Josias gerou Jeconias e seus irmãos No tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiud Abiud gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Akin Akin gerou Eliud Eliud gerou Eleazar Eleazar gerou Matan Matan gerou Jacó Jacó gerou José o esposo de Maria da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo assim as gerações desde Abraão até Davi são 14 de Davi até o exílio na Babilônia 14 e do exílio na Babilônia até Cristo 14 palavra da salvação glória a vós Senhor nós nós estamos hoje diante desta genealogia de Jesus se você pegar esses montes de nomes muitos nomes então esses nomes vem lá do Antigo Testamento para que? para poder falar da origem de Jesus Cristo filho de Davi é interessante porque quando nós pegamos no Antigo Testamento o Messias esperado e prometido ele era da descendência de Davi então quando nós pegamos aqui nesses monte de nomes nós estamos olhando para a genealogia de Davi eu costumo brincar que aqui tem uma lista muito bonita de nomes para vocês darem para seus filhos mas é brincadeira embora tenha alguns que são bonitos mas assim porque que no Evangelho de São Mateus essa genealogia ela foi colocada ela foi colocada para provar que Jesus ele era o Messias esperado lógico que Jesus ele provou que ele era o Messias com todas as obras que ele realizou com tudo aquilo que ele já fez Jesus ele provou que ele era o filho de Davi o filho de Deus então já está aprovado mas o Evangelho de São Mateus ele começa colocando esta genealogia para dizer olha dá para você entender porque que nós somos cristãos é porque Jesus é o Cristo o Messias esperado da descendência de Davi e aqui está a descendência para que todos vocês possam ver aqui está a prova de que Jesus é o Messias entende? então para nós esta passagem bíblica ela se torna importante por isso para poder provar o messianismo de Jesus ou seja e é importante poder provar para nós também de fato Jesus não foi só um agitador de fato Jesus não foi somente um um curandeiro um milagreiro não Jesus foi né e é foi o Messias esperado aqueles que todos estavam esperando esse foi Jesus entende? então por isso que a palavra de hoje vem apresentar com muito né esmero né nome por nome nome por nome quando nós pegamos porque agora a gente começa a antífona do ó né olha que ela vem é um costume que temos dentro da igreja né onde nós vamos falar a cada dia nós vamos invocar né um dom né olha aqui ó sabedoria que saístes da boca do altíssimo e atingis e atingis até os confins de todo o universo e com força e suavidade o governais o mundo inteiro ó vinde salvar ó vinde ensinar-nos o caminho da prudência né a antífona ó sabedoria é dirigida ao filho é a palavra saída da boca do pai palavra que cria o universo ela nos apresenta a origem de Jesus Cristo a sabedoria de Deus penetrou no seio de uma mulher do qual nasceu o pequenino que chora como todas as crianças então nós clamamos essa sabedoria né para podermos né trilhar pelo caminho da prudência sermos cristãos prudentes né como diz o ditado um homem prudente vale por dois então vamos lá né nesta neste sábado que a gente possa aí estar com nosso coração totalmente voltado para para o motivo principal do Natal o motivo principal do Natal não são as festividades lógico não vou aqui falar contra as festividades não é muito bom termos aí diante de uma agenda totalmente lotada que todos nós temos é muito bom podemos aí festejar unir a família é lógico com toda a prudência com todo o cuidado sem os exageros né de de bebidas mas é podemos celebrar o motivo verdadeiro do Natal e o motivo verdadeiro do Natal é Jesus que nasce o motivo verdadeiro do Natal é estarmos com as portas do nosso coração escancaradas para que Jesus possa nascer então vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai Filho Espírito Santo amém o amém Legenda Adriana Zanotto